Quem também encantou o público presente no primeiro encontro nacional de violeiros em Cuiabá foi a orquestra paulistana Viola Caipira, que busca principalmente no repertório fazer um resgate musical que fala da cultura cabocla. Veja só. O que passa nos projetos do mundo É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ver que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa Criar é uma engrenagem Que nós sentia pelo cheio rico mesmo Ê, è, é, oh! Mida de gado Cómo marcado em, lengths foco feliz Ê, é, oh! Mida de gado Cómo marcado em, metros foco feliz Ê, é, oh! Mida de gado Cómo marcado em, metros foco feliz Orquestra Paulistana de Viola Caipira, esse espetáculo que você acabou de ver, tem um responsável, vários integrantes, mas tem um responsável, que é o regente Rui Tornese, ele que organiza todo esse pessoal, toda essa apresentação. E aí Rui, eu gostaria que você primeiro começasse explicando a origem de tudo isso, porque grande parte da população está acostumada com uma orquestra com vários instrumentos, e aqui nós temos um instrumento base que é a Viola Caipira. Conta pra gente como é que tudo começou, como é que nasceu a ideia tendo a Viola Caipira como base dessa orquestra. Bem, Toninho, o que acontece é o seguinte, sempre que você, eu vim da área didática, do bastidor na música, que é a área de ensino, então eu fui professor da Universidade Livre de Música, hoje Escola de Música do Estado de São Paulo, durante 13 anos, e necessitava fazer a prática de conjunto, que é uma coisa, uma matéria que você tem em todas as escolas. Aí o que aconteceu? Como a Viola é um instrumento específico, tem um repertório específico, nós começamos a juntar o povo para tocar as músicas de viola, e acabou saindo esse trabalho aí, uma orquestra formada 100% de violas caipiras, porém, como se fosse uma orquestra sinfônica, com naipes, viola 1, viola 2, viola 3, espala e assim por diante. Agora, na apresentação de Cuiabá, nós tivemos 30 integrantes, na verdade, são 60, né? Exato. Como é que se distribui as funções de tudo isso para termos essa harmonia perfeita? Então, o que acontece é assim, toda a orquestra é formada por estudantes de viola, né? A maioria são músicos honorários, ou seja, pessoas que têm outras profissões, têm médico, dentista, delegado, pessoas aposentadas, estudantes, né? Mas tem essa paixão pelo instrumento. Então, dependendo do nível de aprendizado, ele vai ser responsável, ele vai integrar um naipe da orquestra. Então, nós temos quatro naipes, né? Desde a viola 1 até a viola 4, mais o naipe de cantoria, que são os nossos cantadores, né? E quando da música instrumental, ela é dividida, os arranjos são feitos à base, como se fosse um quarteto de cordas. Os naipes, né? Eles funcionam basicamente assim. A base dessa orquestra é uma organização não governamental, ou seja, não tem vínculo com uma instituição pública, mas tem um custo. Quem é que banca, de onde vem o fundo financeiro para manutenção de tudo isso? Das próprias atividades da orquestra. Então, lá é uma associação, cada um paga uma pequena mensalidade, que no final das contas do FIMES recebe muito mais do que paga, porque todas as atividades da orquestra, elas são remuneradas. Todos os nossos músicos autossustentavam o negócio. Então, como nós somos requisitados a apresentações em empresas, apresentações em eventos, todos os nossos eventos são cobrados, e assim a gente consegue remunerar de forma adequada e muito bem os nossos músicos, né? E ainda sobra para sustentar ainda esses custos aí de manutenção da nossa ONG. Ok. Parabéns, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Tani. Se eu pudesse voltar aos bons tempos de criança, Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, Ver os pássaros cantando, quando vem rompendo o dia, Eu voltaria a rever o pé de manjericão, A corruir a morango, lá no oco do morão. Os pinceiros no piquete, e nossas vacas lenteiras, O papai tirando o leite, tem cedinho na mangueira. Eu voltaria a rever o ribeirão da aquaria, Com suas águas bem claras, onde eu pesquei lambarii, O nosso caso de boi, o mojolo e a moeda, As vacas maria preta, tirolesa e a preta, Na varanda tábua grande, cheia de queijo curado, E mamãe assando o pão, no forno de lenha ao lado, Nossa reserva de mata, linda floresta fechada, As trilhas fundas do gado, retalhando a invernada. Iria rever o sol, com seus raios florescentes, Turmindo atrás da serra, roubando o dia da gente, O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, Que até hoje perfuma a minha imaginação, O caso é que eu não posso, fazer o tempo voltar, Sou um focão sem chumaço, que já não pode cantar, Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos, Mas não consigo perder, o meu jeitão de caboclo.